Está internada em estado grave a vítima de uma tentativa de homicídio na região central de Teoflotone. Tudo começou depois de uma briga entre dois moradores em situação de rua. Os envolvidos são assistidos pelo Centro Pop. A reportagem está aqui, pode balançar. A tentativa de homicídio foi nas proximidades da portaria do mercado municipal de Teoflotone. Aqui é comum ver moradores em situação de vulnerabilidade socioeconômica. De acordo com as autoridades, a briga começou ali na portaria do mercado, onde os dois suspeitos e vítima entraram em luta corporal e atravessaram esse perigoso cruzamento no centro da cidade. A vítima foi golpeada com uma faca e caiu próximo a este ponto, próximo a uma farmácia, sendo socorrida por equipes do SAMU. Essa psicóloga coordena o Centro Pop. A unidade atende moradores em situação de rua ou pessoas em condição vulnerável na cidade de Teoflotone, no Vale do Mocori. Tânia visitou a vítima na UTI e explica que o ferimento foi grave. Ele está internado, está na UTI. Na realidade, ele sofreu uma facada que foi direto no miocárdio. Então, ele teve que passar por uma cirurgia de emergência, mas aí ele está nesse processo ainda de recuperação. Tânia esclarece que o homem ferido e o agressor são acompanhados pela equipe da unidade coordenada por ela. Os dois são atendidos pelo Centro Pop. O rapaz, o que furou, fugiu. A psicóloga garante que a equipe trabalha com pacientes para evitar que eles sejam agressivos entre si ou com outras pessoas. O nosso trabalho é de prevenção. Então, a gente, através das oficinas reflexivas, conscientização de que não é legal brigar, sobre as consequências disso. Nosso processo aqui é o tempo todo de reflexão e de conscientização sobre a questão dos valores que são construídos. Porque há muitos que ficam em situação de rua se sentem livres, né? E aí perde noção desses valores. Então, o nosso intuito aqui, enquanto família, né? Que eles veem a gente como família, é restabelecer esses valores para que isso não aconteça, né? Tânia pede mais atenção da população com quem mora em situação de rua. Isso evita choque de culturas ou até mesmo um juízo precipitado. A gente preza muito para que as pessoas queiram conhecer aqui, né? De alguma forma, para entender como que é realizado esse trabalho. Porque é muito fácil, né? A gente falar de algo que a gente não conhece. Mas quando a gente conhece, a gente vê o outro lado, né? E aí a gente consegue entender como até mesmo lidar com esse público, né? Porque às vezes tem pessoas que passam pelas ruas e tem medo. E não precisa ter medo. Na realidade, é importante que tenha um outro olhar. Então, a gente só vai ter esse olhar quando a gente conhecer a fundo, né? Esse público, os serviços que atendem esse público. E resgatar a dignidade, né? Dignidade é uma palavra que nos custa caro, né? A pessoa, na hora que perde a dignidade, ela perde o propósito de viver. Essa que é a verdade, né? E aí